Oi, amores! Hoje é o quê? Primeira quarta-feira do mês, então tem vídeo da Tag Fotógrafos do YouTube. E hoje a gente quer contar um pouquinho pra vocês, cada uma de nós, sobre os fotógrafos que nos inspiram, que são as nossas referências. Pra mim é meio difícil fazer esse vídeo, né? Porque, pra mim, inspiração é tão difícil de falar, explicar de que maneira alguma coisa me toca, né? Mas na hora de falar, na hora que a gente começou a pensar nisso, né? Eu comecei a pensar em várias referências, então esse vídeo aqui vai ter parte 1, parte 2, parte 3. E como eu pensei em muita gente, né? Na hora que a gente tava resolvendo o tema, na hora que eu parei aqui pra escrever e definir quem eu iria citar, eu resolvi falar só dos quatro primeiros que viessem na minha cabeça. Não importa quem fosse, eu ia falar desses quatro. Porque eu gosto do trabalho de tanta gente que dá até uma dorzinha, né? Não citar todo mundo. E, coincidentemente, os quatro primeiros que vieram na minha cabeça são os fotógrafos que eu já acompanho, ó, há muito tempo, desde lá o meu comecinho. E eles realmente tiveram muito impacto no meu trabalho. Então, eu anotei o nome dos quatro primeiros que vieram à cabeça. E eles realmente são grandes referências pra mim e não são tão famosinhos aqui no Brasil, né? Alguém pode conhecer e tal, mas, normalmente, só quem procura bastante acaba achando. Então, é uma oportunidade que vocês possam conhecer eles também. A primeira é a Stephanie. Ela começou a se interessar por fotografia em 2009, em uma aula de fotografia de filme ainda. E isso reflete bem nas cores das fotos dela. Ela também trabalha com famílias, ela trabalha também com casais, casamentos, retratos. Eu amo a forma como ela dirige os ensaios, as poses. Elas são super leves, tem essa naturalidade que eu amo nas fotos, que eu priorizo pras minhas também. E lá no meu começo, estudar o trabalho dela me ajudou muito a conseguir essa leveza nas minhas fotos, sabe? Então, eu sou super apaixonada pelo trabalho dela. Eu trabalho de famílias dela também. Ela é super linda, extremamente delicada. Eu adoro. O segundo fotógrafo é esse aqui, o Jordan. O que mais me fascina no trabalho dele são as cores. É de uma beleza que eu não sei explicar, assim. Eu sou completamente apaixonada pelas cores do trabalho dele. Fora as locações, né? Chega a dar uma tristeza, assim, de não conseguir fotografar nos mesmos lugares. Eu sou apaixonada por locações e tem alguns cantinhos, né, lá de fora, que super me inspiram também. E ele fotografa muito, ele prioriza muito as locações. Dá pra perceber bastante isso nas fotos. No blog dele, aqui nesse site, tem vários trabalhos completos. Então, eu fico horas e horas olhando e sempre, sempre quero ver alguma coisa bonita, assim. Sempre tem coisa nova aqui no site dele. Então, é muita inspiração. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês poderem acompanhar. Tem até uma outra partezinha aqui, esse post que eu amo, amo, amo. Calma aí que eu vou botar aqui na parte certa. É um casamento e aí depois ele faz meio que um ensaio dos noivos. E eu acho essas fotos extremamente incríveis. É aqui embaixo, essa parte. Gente, juro, que foto é essa, cara? Muito maravilhosa, muito incrível. Os quatro fotógrafos que eu acabei selecionando, né, acabaram sendo lá de fora, são gringos. Mas tem muito brasileiro que eu quero mostrar pra vocês também. Muita gente incrível. Por isso que eu falei que vai ter parte 2, parte 3. A terceira fotógrafa que me inspira muito é a Summer. Ela mora em Utah, ela é fotógrafa de família e de infância. Ela não faz só um registro, né, um ensaio infantil. Ela também mostra bem como que é a infância de cada criança. As brincadeiras típicas de uma família. A expressão mesmo dessa fase da infância. A biografia dela me abriu muito à mente na época de definir como que seria a minha fotografia. Por eu sentir que eu não queria modificar tantas coisas na hora de um ensaio. Que eu queria mesmo ela deixar tudo mais natural possível. Eu consegui enxergar isso na época. Eu lembro direitinho. Por conta dessa biografia dela que diz assim, ó. Nessa parte aqui. Se você tá procurando um fotógrafo com poses perfeitas, cada detalhe no seu lugar. Eu provavelmente não sou a fotógrafa pra você. Crianças devem ser crianças, até mesmo durante uma sessão de fotos. Eu gosto de manter as coisas simples, reais e principalmente me divertir. Vocês vão perceber isso que eu vou mostrar um pouquinho mais do trabalho dela. E ela tem muito isso das brincadeiras típicas, da diversão mesmo com as crianças. E a minha última inspiração desse vídeo é da Something Beautiful. Que é a Ana. Ela também segue essa linha bem lifestyle. E por trabalhar com bebês, eu me identifico muito. Eu sou completamente apaixonada pelo trabalho dela. Ela também tem um estilo bem mais lifestyle. Vocês vão poder acompanhar um pouquinho aqui. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham amado conhecer um pouquinho desses trabalhos e desses profissionais lindos, que muito me inspiram. E eu quero saber aqui nos comentários se vocês gostaram, se inspirou vocês também. E eu quero saber quem é que te inspira. Que profissional é uma referência pra você. Me conta aqui nos comentários, tá? E não esquece de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal. Ativar esse sininho de notificação pra saber sempre que tiver vídeo novo. E correr lá no canal das outras fotógrafas do YouTube, como sempre. O link do canal delas tá aqui na descrição pra vocês conhecerem também, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí